A borracharia tinha iniciado o expediente há pouco tempo. Por volta das dez e meia da manhã, um homem de roupa preta chega atirando. Dois homens foram atingidos pelos tiros. O mesmo local, que fica na praia de Magistério, foi palco de um homicídio recentemente. Ocorre que nesse estabelecimento comercial já houve outra ocorrência no mês anterior. De um homicídio, mas ainda não se sabe se houve ligação. As câmeras flagraram o momento da dupla tentativa de homicídio. Nas imagens é possível ver que um casal se assusta com a chegada dos criminosos. Tanto o setor de inteligência quanto a polícia civil estão investigando para ver como esse indivíduo chegou lá, se ele chegou de bicicleta ou de carro. Mas ainda eu não consigo precisar, pois está em análise por parte do setor de investigação. Testemunhas relataram que um veículo teria sido usado pelos bandidos durante o ataque. Mas a Brigada Militar ainda não confirma esta informação. E também não divulgou quantos bandidos estariam envolvidos na dupla tentativa de homicídio. Como está a cargo da polícia civil investigar, inclusive também o setor de inteligência também está bastante a par dessa situação, eu não consigo afirmar se há motivação por organização criminosa ou aceitos de contas. As vítimas de 36 e 45 anos foram atendidas no posto de saúde de Balneário Pinhal e depois encaminhadas até o hospital de Tramandaí. O percurso foi feito com escolta policial por questões de segurança. Na noite anterior ao crime, três pessoas ficaram feridas em outro ataque a tiros em Tramandaí, também no litoral norte.